2 Coríntios capítulo 2 Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará senão aquele que por mim foi contristado? 3 E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. 4 Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. 5 Porque, se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. 6 Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. 7 De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. 7 Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 8 E para isso vos escrevi também, para, por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. 9 E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. 10 Porque, se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. 11 Para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 11 Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, 12 Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. 12 Mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. 13 E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 14 Porque, para Deus, somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. 15 Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. 15 E para estas coisas, quem é idôneo? 16 Porque nós não somos, como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. 17 Antes a falamos em Cristo com sinceridade. 18 Antes, como de Deus, na presença de Deus. 18 Antes a falamos em Cristo com sinceridade.